Ah, está um belo dia de sol. Pronto, hoje sou o Deuco, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E uau, hoje está um belo dia de sol, eu sou só aqui o vento, os pássaros a cantar. E no vídeo hoje estou aqui para apresentar para vocês mais um vídeo da piada do Fernando Rocha, no caso a piada do Tone, o Muge e o Rei Anticristo. São basicamente os três personagens que vão ser interpretados nesta piada maravilhosa do Fernando Rocha, que para quem não sabe é o meu comediato de mundo, o favorito, que está aqui guardado no meu coração. O meu segundo é o Gilmario Bem, e são umas criaturas espetaculares. Se vocês são fãs do humor ácido, do humor negro e do humor muito espetacular e tóxico, então este vídeo é para vocês, ok, malta? Fernando Rocha é um espetáculo, é uma pena que hoje em dia já não faça piadas com esse tom, porque lá está a cultura de cancelamento, é uma merda. Eu tenho quase certeza que vocês vão gostar desta piada, que é importante sabermos rir. No meio desta desgraça toda e neste mundo de desgraças, saber rir é muito importante, faz bem à nossa alma e ao nosso coração, ok? E outra coisa, relembrando que este vídeo basicamente vai ter uma imagem ilusiva feita por inteligência artificial, mas o áudio vai ser igual, ok? Tanto que a Jadipa não irá conseguir dar strikes, ok? Para quem não sabe, a Jadipa é uma empresa de direitos de autor, que foi, mandou o meu canal, o canal lá para onde eu gosto abaixo, com 12 strikes dos vídeos de Fernando Rocha, ok? Basicamente tinha muitos fãs do Fernando Rocha aqui, ok? Só que muitos acabaram por me abandonar, mas ainda existem muitos inscritos aqui, quando se inscreveres no canal, graças a Deus de ter feito vídeos e montanhas do Fernando Rocha, ok? Então para não vos deixar saudades e alegrares com estes vídeos, para vocês estarem aqui de volta, e para vocês estarem aqui de volta a ver estes vídeos dos Fernando Rocha, ok? Basicamente a empresa, que é uma subsidiária da SIC, que mandou a Jadipa mandar 12 strikes dos meus vídeos de Fernando Rocha, que obviamente fez com que o canal fosse ativado, ok? Eu já expliquei estas histórias no canal, ok? Ficou 3 meses, depois tive que apagar os vídeos do Fernando Rocha, ok? Muitos inscritos abandonaram, mas outros permaneceram aqui, então para estes inscritos que ainda estão aqui, vai esta piada de Fernando Rocha, ok? Como vai ter uma imagem ilusiva feita por inteligência artificial, e o áudio vai ser de um CD que eu tenho do Fernando Rocha, ok? Então a Jadipa não poderá mandar este vídeo abaixo, ok? E tanto que se vocês forem a pesquisar, aqui as piadas de Fernando Rocha no YouTube, quase não aparece nenhuma, ok? No caso, e se vocês forem aqui ao YouTube, pesquisar piadas de Fernando Rocha, quase não tem nenhuma, ok? Tanto que tem uma piada minha, que ainda está aí no YouTube, que é a piada dos alunos burros vezes inteligentes, que foi o meu colega, ex-amigo e ex-colega de Karateka, ex-amigo meu e ex-Karateka, Miguel Seabra, 1626, que guardou o vídeo e publicou no canal dele, ok? E que agora está a guardar o vídeo no canal de YouTube, ok? Que guardou o vídeo no canal de YouTube dele, ok? Mas se vocês forem a pesquisar, quase não há nenhuma piada de Fernando Rocha, ok? Mas agora vou guardar isto para vocês e para vocês se rirem um bocadinho, ok? E é só isso, tanto... E há poucas montagens, muitas raras, ok? Então é isso. E então fiquem com... Então é isso, malta, fiquem com a piada do Fernando Rocha, que eu tenho imensa certeza que vocês gostar, que é importante saber nos rir, no meio desta desgraça toda e no mundo desgraça, saber rir é mais importante, faz bem a nossa alma, o nosso coração. Então siga ver e ouvir a piada, ok? Então fiquem com a piada, então... Ah, até já, fiquem com a piada. Era um rei que era anticristo, não acreditava em Deus, nem na religião católica. E então ia a passar um frado, um monge, vá. Ia a passar um monge com a sua fatiota, com aquela carapuça à capuchinho vermelho, que te tapava a carocha. E então o monge ia a passar e diz assim ao rei, Olha lá, oh, oh, cu-cu-cu-flam, Que ande, quai, porquê que andas assim, fardado e ao caralho? E diz ele, vós saiba, vossa majestade, o rei. Que? E eu ando assim porque acredito em Deus. Ai, o teu Deus chafa-te de tudo. Vem-nos a falar. Então, olha, estás fodido. E ele, porquê, Mossa Majestade? Porque, olha, eu vou-te fazer duas perguntas e diz-lhe uma semana para me responderes. Se não souberes, eu corto o pescoço. Diz-lhe, mas qual é a pergunta? Opa, eu vou-te fazer as perguntas, mas tu vais ter que saber. Perguntas lá ao teu Deus, ele é bom, é bom, caraca. Sim, qual é a pergunta? Primeiro, tens que me dizer quantos litros de água existe no oceano. Foda-se. Segundo, vais ter que me dizer o que é que eu estou a pensar. Está bem, eu vou-te ir embora, mas foda-se, estou a fudir da puta da minha vida. Opa, eu não digo para o gajo deixar a droga, mas abrando nas doutes. O que é que esta merda está-lhe a fuderem? A Tony, quem é que aparece? O Tony. O que é que foi, carano? O Tony, não sabes o que é que me aconteceu? O Abelá, sabes que eu acredito em Deus, nosso Deus, Jesus Cristo. E ando, eu sou um anjo, não é? Ando assim, fardado, e tal, e apareceu-me um rei, que é algo de Cristo. Diz que eu tenho que saber duas perguntas, senão corta-me o pescoço. Coisão? Olha, eu tenho que saber. A rede que leva ao oceano. Tenho que saber quantos litros de água existe no oceano. E tenho que dizer o que é que ele está a pensar. Arbores, ué, como é que ele tem que ver, vai-me dizer isso. E diz o Tony, eu sou o que ele viu, ou se queira. O Tony, tira essa merda que eu viste, eu vou lá, e eu, carano. Tu sabes, Tony, sei, que eu tenho que saber essa merda. Eu leves-te aquela merda. Mete logo. O vossa majestade do arquivo foi responder às perguntas. E diz-lhe, então diz lá, quantos litros? Eu posso responder quantos litros tenho. Mas primeiro vais ter que tapar os rios, para os rios não entrar no oceano. Diz-lhe, mas isso é impossível. Fudeu-se, é impossível, também não responde. E diz o rei, senhora, por acaso, desta se afasta-te. Agora diz-me lá, o que é que eu estou a pensar? Estás a pensar que eu sou o monge, eu sou o Tony, filha de época lá. Que maravilha, é aqui o sol a cantar, os passos a cantar o lá. Que maravilha, este solzinho que faz bem à cabeça. Faz bem apanhar vitamina D. Então foi este o vídeo da piada do Tony, o monge e o rei anticristo. Malta, espero que tiverem gostado, já sabem o like por isso, e se inscrevam tudo, deixem o like se vocês se riram imenso com esta piada, que eu tenho quase certeza, que pelo menos de mil vidas eleições, uma pessoa riu-se, ok? E eu gosto imenso de vocês, ok, malta? É bom para nós termos uma nostalgia do Fernando Rocha, ok? Se nós formos hoje em dia pesquisar o Fernando Rocha para ir no YouTube, não aparecem quase piadas nenhumas, ok? Aparece uma antiga que eu fiz dos alunos burros, dos alunos inteligentes, que é uma piada que eu tinha aqui no canal, como o colega meu, ex-amigo e ex-colega de Karate, Miguel Seabra, me disse, 626, colocou no canal do YouTube dele, mas se vocês forem reparar hoje em dia, quase não há, assim, nenhum vídeo do YouTube do Fernando Rocha, então sigo de trazer isto para vocês, ok, malta? Espero que tenham gostado da piada, tenho com certeza que se vocês rirem, lembrem-se, rir e sorrir é muito importante, faz-nos bem ao nosso corpo e à nossa alma, e isso, malta, então por bem, está a ser? E com vocês, da Acosta Tília, após a Ana Acosta, valeu, galera, um abraço aqui. Ah, fiquem bem, braço. E aí Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma